Seu Celso, está batendo um bolão, hein? Vamos comer lá? Hoje eu estou com 88. É, Celso. Aqui, me fala o nome do segundo livro. Já tem nome? Já. É... Mão de Luva e as Origens de Cantagal. Ah, ok. Olha só. E você tinha me falado aqui em off, que a Fabiana Correia está com você nesse livro. Como escritora, estou diagramando, como é que é? Não, ela já escreveu. Ele tinha um livro para crianças, né? O livro Era Uma Vez Mão de Luva. Ah, sei. Aí contratamos um designer gráfico que fez a ilustração do livro. Está tudo pronto, só que eu não tenho dinheiro ainda para editá-lo. Porque ele tem que ser editado num formato especial para criança. É verdade. Com letras especiais e em cores. Porque a ilustração, se não for em cor, ela não tem. É graça para a criança. Dá para fazer um e-book, tudo bem. Mas para criança não é isso. A Fabiana é autora de outros livros. Sim, sim. Eu quero até mandar um beijo para a Fabiana, que é professora também. Não, ela é muito boa. E olha só. Ficou aqui seu compromisso. Sim. Vai voltar e vamos fazer um podcast com ele, né? Vai voltar todas as suas histórias. Porque ele tem que contar essas histórias todas aí. A história é muito longa, né? Muito longa. E como hoje nós estamos na inauguração do projeto Euclid em Foco, nós vamos falar com várias outras pessoas. Sim. E nós estamos ao vivo, o senhor está saindo no Instagram. Tá bom. Viu? É Facebook ou Instagram? Facebook e YouTube. Ah, Facebook e YouTube. O senhor ficou internacional, tá? Tá. Então, eu vou me despedir do senhor. Agradecer. Adorei conversar. É diferente conversar com ele. É muito diferente. Você só sabe, ele só sabe quantas pescarias que faz no Paraíba. Ele só tem essa história. Olha, beijo, seu céu. Muito obrigado a vocês. Beijo para a Ângela. 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 Beijo para a Ângela. Muito obrigado a vocês e estou à disposição. Isso aí. Muito obrigado. Quem nós vamos conversar agora? Gilda Moreno. Isso. E Gilvão Maurício. Eita. Então, nós vamos falar com o Gil do Moreno. O Gilvão, na verdade, meu lindo, de... Dílian. Dílian. Quem é que vocês vão botar esse nome em você, Dílian? Fala para mim. Foi meu tio. Boa noite. É bem diferente, né? Boa noite a todos. Dílian vem do quê? Juntou Dilma com o quê? Na verdade, minha família só tem nome difícil, né? É mesmo? E meu tio tirou meu nome de uma revista americana. Ah, meu Deus. Está vendo? Não é Tílian, não. É Dílian que ele chama. Você vai achar uma coisa comum. É comum. É. E o Gilvão... Boa noite, Gilvão, do VM Góspio. Boa noite. Gilvão Maurício. Olha só. Não quando eu estou com o Gilvão, eu estou com o Maurício. Pois é. E te chama onde que é? É, Gilvão... De Gilvão, de Maurício. É verdade. Boa noite para vocês. Boa noite. É um prazer estar participando aqui. Obrigado por vocês estarem presentes conosco. A mãe bota assim, Pedro Henrique. Aí o pessoal chama de Pedro Henrique, Pedrinho. Aí não fala Pedro Henrique, né? Eu tenho um filho que se chama Pedro Henrique. É, está vendo? É muito bonito. Mas quando o nome dele é difícil, você tem algum apelido? Porque quando eu estou com o nome de filho, você não tem algum apelido. Até o momento, não. Dílian. É de Dílian mesmo. Termina com M? Com N. Com N? Ainda termina com N ainda. Ah, mas é revista americana. Tá certo. Olha só, Dílian. Conta para mim o que você faz. Porque hoje, meu bem, você entrou para a história, tá? Porque o Juvan também, que é o nosso primeiro podcast, né? Primeiro podcast. Eu quero fazer sempre com você, tá? Tá bom? Eu gosto de fazer com ele. Ele é bacana. É o que ganha mais na TV, entendeu? É por causa dos cabelos brancos dele. O Dudo é puxar sapo dele. Olha só, então, nós vamos falar de novo para as pessoas que estão nos ouvindo, que é uma noite especial, né? Uma noite especial. Do projeto Eu Tenho Desenfoque. E que vão acontecer o que aqui? Vários o que? O que vai ter aqui? Nossa, vai ter aula de teatro, aula de dança. É, já está tendo apresentações dos artistas aqui. É, tem espaço para tudo. É, leitura de livros. Podcast, nós estamos aqui. E quanto que tem que pagar para participar das oficinas? Não paga nada. Não paga. Vou começar amanhã. Vou começar amanhã. É tudo gratuito. É tudo gratuito. Terceira idade, pode? Terceira idade, você, que eu estou querendo dizer. Pode. São as melhores, né? Terceira idade são as melhores. É, para. Eles agora vão passar para a gente aí, né? Vocês contribuíram e estão contribuindo muito para o crescimento do nosso país. Me conta o que é a VM Gosp. A VM Gosp, na verdade, ela é uma empresa que foi gerada pelo nosso amigo Vanilton Martins. Sim. E essa empresa, ela trabalha com músicos góspos da região. Pessoas que cantam dentro da igreja e que não tem esse espaço, às vezes, de ter uma gravadora, né? Para gravar os seus louvores, as suas músicas. Sim. Então, esse Vanilton Martins, né? Que é o senhor lá da VM Gosp. Sim. Ele criou essa empresa para dar essa oportunidade para essas pessoas. que estarem entrando nesse meio góspel, né? Apresentando as suas músicas, as suas canções. E o interessante é que essa empresa, ela prioriza, de fato, divulgar esse trabalho góspel na cidade de Cantagalo. Isso é bacana, né? Isso é importante. Agora, nós tivemos agora a Expo Gosp, a primeira Expo Gosp, inclusive foi organizada pelo Vanilton Martins e pela minha pessoa. E foi muito bom. Teve a parceria da BrasilNet, que o Dili é um representante da BrasilNet, meu amigo também. Então, foi muito importante, é muito importante. Essa questão de cultura em Cantagalo, né? É verdade. Ser aberto para o público, ser aberto para todo mundo. É verdade. Dar oportunidade para que todos tenham... Você é evangélico há quanto tempo? Então, eu sou evangélico desde garoto. E canta também? Família evangélica, né? Sua família evangélica? Isso, a minha família evangélica. Você também canta? Eu arranho. Na verdade, eu sou músico. Eu sou músico. Quando fala assim é porque canta. Eu não canto nada. Eu não canto nada. Então, os instrumentos que eu toco. Eu toco um pouco de violão, eu toco um pouco de guitarra, eu toco um pouco de contrabaixo. Aí, Tião, vocês não tocam nem bandeira. Eu não toco nada. Eu toco bateria, eu toco cavaquinho. Ah, para. Eu toco kulele. Ah, kulele eu adoro. Kulele. Dona Maria. Música muito que eu uso, né? Não é? É mesmo. Mas, na verdade, o instrumento que eu amo... Não, ele é uma banda, né, cara? Vamos combinar? Ele é uma banda, né, Tião? O instrumento que eu amo mesmo, tá no meu coração, é o teclado, é o piano. É. Eu amo. E é tão bonito, né? Muito lindo. É tão bonito. E também, já, nós estamos recebendo aqui, porque a representante do Brasil Net, que a Brasil Net é sempre parceira de todas as atividades populares religiosas aqui no município de Cantagala. Nossa Cantagala, o poder e a região, a Brasil Net é uma grande parceira da empresa que, né? Vamos fazer reclamação, aproveitar que o Brasil Net aí, vão reclamar? Zero reclamação. Não tem reclamação, vou anotar aqui. Só elogio isso, só elogio. Eu não vou falar no ar, que eu gostei de vocês. A gente vai ter que resolver agora, né? Mas eu vou anotar aqui, antes de sair, você vai dar um jeito. A gente vai falar também mais, né, sobre o patrocínio de uma, mas vai falar também da Brasil Net. Fala um pouquinho aí, como tá sendo esse projeto da Brasil Net em apoio à assistência de novo, aos projetos culturais. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês, nessa noite incrível que tá sendo, né? O projeto Euclides em Foco, que tá buscando a cultura em toda a cidade, né? Pra nossa sociedade cantagalense e também pros demais que frequentam aqui o espaço. Ficou muito bacana e é uma grande oportunidade. E eu quero agradecer por estar aqui representando a Brasil Net, né? Como coordenador de eventos, tendo a participação nesse evento incrível. E tendo essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês, apresentando a Brasil Net em si. Pois o nosso foco é conectar pessoas, né? Que é o nosso lema. Inclusive, nós estamos conectando a cultura através da nossa internet, através do nosso dia a dia, né? A matriz da Brasil Net é onde? Começou onde? Assim, nessa região, né? É aqui na Euclides da Cunha, nós temos 15 anos de Brasil Net, começou lá em 2009. Sim. E a nossa missão era trazer a conectividade aqui pra nosso interior. Sim. Porque a gente sabe que era muito difícil a conexão chegar aqui. Então, através do nosso diretor Rodrigo, tivemos a grande oportunidade de trazer a conexão pra que todos pudessem, né? Se interar cada vez mais com tudo que é focado hoje, que é a cultura. E o interessante que a Brasil Net... A Brasil Net é o Canta Galete. 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 Oi, Dílian. Interessante que a Brasil Net agora tem vários concorrentes. Sim. Né? Isso atrapalhou vocês? Na verdade, não. A gente sabe que é o famoso ditado, o sol nasceu pra todo mundo. É verdade. Né? E por mais que tenha um campo muito competitivo, muito amplo, nós trabalhamos cada vez mais com a excelência no atendimento ao cliente. Através dos nossos serviços fornecidos com qualidade, através dos nossos atendimentos realizados também na nossa loja, tratando com muito amor e carinho os nossos clientes. Então esse é o nosso foco. Sim. No caso, no cliente. Verdade. Hoje, o Gilvan... Eu quero agradecer, porque tem mais participantes, gostaria de agradecer a nossa presença, você representando a empresa, apresentando a Brasil Net. Patrocinador, né? Patrocinador, não só aqui na casa da Cruz do Zé Vento, mas de toda a nossa região brasileira. Mas como ele é patrocinador, eu não vou reclamar. Não vou. Eu ia fazer umas reclamações, não vou fazer não. Adorei te conhecer. Foi um prazer. Vamos aproveitar nossos novos planos. Não lhe corta minha internet. Novidade. Hein, Gilvan? Não lhe corta minha internet, eu não me preocupa. Não vou cortar, não. Não. Mas quero te oferecer os novos planos que estão saindo do forno, com o SVA, que você pode ter acesso a filmes, séries. Que bacana. Nosso serviço de internet com muita qualidade, TV também inclusa. Então aproveita pra ir lá procurar os nossos planos. O sinal de... já me perguntaram isso. O sinal de internet, ele chega pelo satélite ou ele chega pelo mar? Essa pergunta é muito boa. Muito boa. Eu aprendi que é pelo mar. Eu também tinha essa dúvida, tá? É pelo mar, não é? Pelo mar. Tião, canta galo, não foi porque o galo cantou. Mas Brasil Net chega pelo mar, não é? Exatamente. Através da fibra ótica. Da fibra ótica. Lá na minha terra, o São Sebastião do Paraíba, Brasil Net chega, ela cruza o Rio Paraíba do Sul e chega lá em Paraíba. Ele é metido com esse Paraíba. Ele gosta. Ele é para Campo Alegre. É. É. Olha que metideza. Ele gosta. Ele tá só em todas as regiões. Inclusive a zona rural também. Isso. Ele manda lá em Paraíba, quando você quiser, comer um peixinho, ficar hospedado, comer um peixinho e fala com o Tião. Eu vou saber. Dílio, adorei falar com você. Obrigadão. Você é um lindo, rapaz, jovem, já com essa cabeça, assim, com um monte de coisa, né? Eu tô esquecendo até o número de telefone, ele sabe um monte de coisa. Pois é. Nós vamos falar mais com você, tá? Meu endereço é Antônio Ribeiro de Moraes. Aumenta lá os mega. E lembrando que ele também foi peça fundamental lá para a Ex-Logos. É verdade. Os nossos patrocinadores que nos ajudaram lá. Tive a grande patrocinador de cantar também. Exatamente. Cantou lá. Nos ajudou muito. Muito mesmo. Brasil Neto, parabéns. É evangélico também, Odília? Sim, maravilha, né? Que beleza, né? Então, que Jesus te abençoe, hein? Em todos os mais. E agora você vai dar lugar para aquele menino ali, olha. Jura Cigueira. Ele é cor de bombom. É cor de trufa. Não sei. Diz que é Jura. 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 Jura Cigueira. Jura Cigueira. Obrigado, Dília. Prazer. Prazer. Tudo de bom. Nós vamos... Ô, Gilson. Ô, Gilson. Você sabe que hoje o negócio está todo vapor, né? Sim, senhora. Então, a VM Gospel faz outros eventos também que vocês fizeram o Gospel? A gente tenta exatamente fazer isso, né? Outros eventos. Criar novos eventos. Sim. Inclusive, a gente está até com a intenção de trazer um louvorzão aqui para Cantagala, que ainda não teve, ainda não foi realizado esse tipo de projeto. E a gente tem esse interesse de trazer isso aqui para Cantagala. A VM gosta de estar com esse projeto. E a gente está aí em busca de parcerias, né? Amigos que nos ajudam. Empresas. E na exposição deu tudo certo. A exposição foi excelente. Excelente. Parabéns. Que bom. Você está de parabéns. Obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço. Do nosso primeiro podcast, né, Tião? Com certeza. Ele vai voltar novamente. Não, inclusive. Inclusive, eu quero aproveitar o ensejo para falar para vocês aí que estão nos acompanhando que nós estaremos aqui com o nosso podcast também. Foi aberto para a gente. E aquele moço que está na tarde no computador ali, como é que é o nome dele? Ele é o Vanito Martins. Ele é que é o senhor. Ele? Ele é que manda. É o cara. É, ele é que faz o pagamento. Olha lá. Palmas para ele, gente. Parabéns. Você não quer vir conversar com a gente? Daqui a pouco ele vai vir. Daqui a pouco ele vem. Gilson, saúde, beijo. Muito obrigado, tá, gente? Parabéns. Prazer em conversar com vocês. Prazer em estar conhecendo a senhora, tá? O senhor também. E ele me chama de senhora. Senhorita. Olha isso. Senhorita. Ah, fala você. Vou liberar com o espaço. Tchau, Gilson. Beijo. Tchau, tchau. Olha quem chegou. Olha só. Olha quem chegou. Casca de bala. Casca de bala, né? É irmão do ex-prefeito Marquinhos Pasquala de Madalena. Ah, sim, mano. É dono da pousada, João e Maria lá. E está querendo montar um podcast lá em Madalena. Ih, que beleza. Ah, então, você está no lugar certo. Do que ele realiza em Madalena. Você está no lugar certo. Como é que é seu nome? Márcio. Márcio o quê? Márcio Pascoal. Márcio Pascoal. Diretamente de Madalena. Santa Maria Madalena. Ô, é, você nos permite falar um pouquinho com o Juraci? E daqui a pouco vamos conversar com você. Com vontade. Mas você fica aí, tá? Com a gente aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Juraci. Música 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 Música